Eu fico impressionado como comunista defende democracia. Eu fico impressionado como aqui no Brasil os partidos comunistas falam em democracia. Eu nunca vi imbecilização maior e o povo acredita nisso. Meu Deus do céu, onde há democracia em país comunista? Por acaso há democracia na Coreia do Norte? Há democracia na Venezuela? Há democracia em Cuba? Está havendo democracia no Chile? Olha o que aconteceu com o Chile. Olha o que está acontecendo com a Colômbia. Olha o que está acontecendo com a Argentina. Ah, para com isso, né?